Oi, gente! Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tá tudo certinho? Comigo tá tudo jóia, graças a Deus! Gente, hoje eu trouxe uma pecinha bem legal, bem lindinha. É uma necessaire, com alguns detalhezinhos nela, assim, diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Olha que fofura! Aqui na frente, ela tem uma prega macho. Eu acho esse detalhe muito lindo, tanto em bolsas, quanto em necessaire. Eu acho que dá um diferencial muito fofo. E também, gente, hoje eu trouxe esse acabamento aqui de zíper pra vocês, que é diferente, que a gente ainda nunca fez esse aqui. Tá bom? Então, hoje nós vamos fazer essa pecinha. É muito linda, super legal de fazer, bem tranquila. Olha que graça! Esse aqui, a estrutura vai no forro. Então, é um jeito diferente, realmente, de fazer. Quero que vocês prestem atenção aqui no acabamento do zíper, que fica muito legal também, tá bom? Bora lá pra nossa aula, e depois eu quero que você me conte aqui o que que você achou, se você gostou, se você achou tranquilo de fazer, tá bom? E depois, quero que vocês mostrem pra mim a peça de vocês, porque eu amo ver e repostar, tá bom? Bora lá pra nossa aula, depois me conta aqui. Vamos lá, minha gente? Pra essa necessaire super fofa, a gente vai precisar de um zíper com 24 centímetros. Vamos precisar desses quadradinhos aqui de tecido, eu vou deixar tudo anotadinho, vai ser o acabamento do zíper, um cursor. Vamos precisar de dois tecidos para o forro estruturado na manta, isso mesmo, gente. Dessa vez, a manta vai no forro, tá bom? Então, eu estruturei o forro, olha, com a manta, e vamos precisar de dois tecidos para a parte de fora, eu escolhi esse aqui. Olha só o que que a gente vai fazer. Esse eu já deixei prontinho, nós vamos fazer uma prega macho nele, pra dar essa graça aqui, olha. Fica fofo. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz. Olha, nós achamos o meio, vincamos. Do meio pra cá, nós vamos marcar dois centímetros e vamos fazer uma prega de um centímetro e meio, tá? Marcamos dois e fazemos a prega de um e meio. Vou fazer de novo aqui a outra, tá? Que agora tem outra preguinha. Então, olha, do vinco pra cá, dois centímetros, tá? Eu entro um centímetro e meio, tá bom? Olha só. E prendo aqui. Isso aqui, gente, é uma prega macho, que a gente chama. Tá bom o nome dessa preguinha? Olha só. Olha como ficou do mesmo tamanho. Tamanho, batendo aqui direitinho. Olha só. Vou colocar bem em cima. Quero ver se vocês conseguem visualizar. Olha só como bateu direitinho. Tá bom? Então, gente, é isso que nós vamos fazer, ok? Fiz isso. Eu vou pegar algo redondo. Pode ser uma tampinha, uma caneca, um pires. Enfim, ó. Coloca aqui. Beiradinha do tecido, beiradinha do tecido, beiradinha da peça circular que você tá usando. Vou arredondar aqui. Faço a mesma coisa aqui. E agora, eu vou fazer nessa que eu ainda não fiz, tá bom? Olha só. Beiradinha. Arredondo. Olha. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Olha só. Deixa arredondadinho. Ok. Agora, gente, eu vou ali na máquina e vou passar uma costurinha aqui pra prender essa prega. E aqui também. Já vamos aproveitar e fazer o acabamento do zíper, gente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o cursor, tá? Eu cortei um pedacinho aqui dos dentinhos de um lado. Trago o cursor até alcançar. E olha só. Coloco ele aqui. Agora, gente, eu vou tirar as sobras desse zíper, tá? Eu quero ele com 17 centímetros, porque aqui nós finalizamos com 20. Essa parte da necessaire. Só que eu quero fazer um acabamento diferente. Então, eu quero deixar ele com 17 centímetros. Tá? Esse aqui eu vou guardar, que eu faço outra coisa depois. Olha só. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer agora um sanduíche. Olha, aqui está o meu zíper. Vou colocar direito do tecido com direito do zíper. Direito do tecido com avesso do zíper. Então, o tecido está direito com direito. Tá bom? Vou fazer isso nas duas pontas do meu zíper. Ó, direito com direito. Tá maior que o zíper? Tá? É isso mesmo, tá, gente? Eu gosto de fazer com sobra e depois eu vou refilar. Então, agora eu vou lá na máquina, vou passar uma costura aqui, uma costura aqui e vou passar uma costurinha aqui pra prender essas minhas preguinhas. Olha só, gente, costurinha feita. Já prendi aqui as minhas preguinhas, tá? Olha. E já passei aqui também. Então, vamos deixar aqui. Agora, vamos para o zíper. Olha, costurinha feita. Eu faço isso aqui agora, ó. Tá vendo? Trago pra cá, vinco aqui e vou refilar agora da largurinha do zíper, olha. Agora, eu refilo. Olha só como fica. Tá bom? Olha só como vai ficar. Vou deixar ele presinho aqui. Vou refilar aqui do lado também, olha, vinco. Mesma coisa aqui. Tá certo? Olha só. Agora, eu vou achar o meio do meu zíper. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, olha. Pontinha aqui do tecidinho onde eu costurei com pontinha. Dou um piquezinho. Aqui desse lado, a mesma coisa. Dou um piquezinho. Então, zíper pronto. Preguinhas prontas. Agora, vamos aqui com o forro, minha gente. Eu não arredondei ali no principal. Eu preciso arredondar aqui o forro também, tá? Então, eu já vou deixar aqui marcadinho. Aqui faço a mesma coisa. Olha só. Arredondei. Vou cortar, tá? É legal, gente, ir lá na máquina e passar uma costurinha de segurança em volta toda aqui do forro pra estabilizar. Tá bom? Olha, vai ficar desse jeito. Eu usei uma cola temporária aqui no meu, por isso eu não passei essa costura. Mas, é legal ir lá e passar a costura tudo aqui em volta, aqui e aqui também. Tá bom? Então, está assim. Agora, eu preciso cortar aqui também, né? Porque eu arredondei. Tem que deixar tudo igualzinho. Tá bom? Olha só. Cortamos aqui também. Tem que deixar as quatro partes iguais. As duas do tecido de fora e as duas do forro. Tá bom? Então, ó. Estamos com as peças prontíssimas aqui. Agora, eu vou achar meio... Piquezinho... Meio... Tá bom? E aqui já está achado o meu meio, porque eu vinquei, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu zíper. Meio com meio, tá? Muito importante, gente, porque aqui no finalzinho tem que ficar o mesmo tantinho de tecido. Porque aqui nas beiradas a gente ainda vai refilar, tá? Porque aqui vai sobrar um pouquinho também. É assim mesmo. Eu gosto de deixar maior, porque eu prefiro ter sobra do que falte, tá bom? Conforme eu vou refilando aqui, vocês vão vendo e vão fazer no de vocês também. Ó. Direito do zíper com direito do tecido. Agora, eu venho com forro, coloco pique com pique e passo uma costurinha aqui, pregando o meu zíper. Olha só, gente, costurinha passada. Agora, eu faço isso aqui, olha. Tá? Puxo. E vou rebater uma costurinha aqui agora. Olha só, gente. Costurinha rebatida, tá? Olha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou colocar meio com meio, tá? Alfineto. Pique com pique, né? Que nós já marcamos ali. Aqui também. E venho aqui, ó, o forro que está estruturado com a manta. Coloco direito do forro com direito do forro, também, obedecendo aqui os meios. Tá bom? E volto lá na máquina e vou pregar agora esse zíper aqui. Costurinha feita, gente. Agora, fazemos a mesma coisa desse lado, olha só. Ajeitamos aqui bem bonitinho, tá? Olha, ajeitamos as preguinhas certinho. E vamos lá na máquina e vamos rebater agora uma costurinha aqui. Olha só, gente. Todas as costurinhas rebatidas, tudo bonitinho. A nossa preguinha vincada aqui, ó. Se vocês quiserem, pode passar uma costurinha de segurança aqui embaixo também. Eu faço isso aqui, ó. Eu prendo aqui com uma agulhinha, tá bom? Com o alfinetinho. Mas, podem passar uma costurinha também, tá? Se vocês acharem mais fácil. Ó, eu prendo aqui as minhas preguinhas. E agora, eu vou fechar a minha peça. Agora, vai ficar, ó, ao contrário das outras, vai ficar forro sem a manta aqui, tá? A manta é aqui com o forro. Olha só, tá? Então, olha, eu ajeito aqui bem direitinho. Prendo. Prendo aqui beiradinha com beiradinha, tá bom? Aqui a mesma coisa. Vocês estão vendo que sobra uma beiradinha aqui desse acabamento do zíper? É isso mesmo, tá? Olha, aqui, ó, prendo beiradinha com beiradinha, tudo certinho. Aqui também. Sempre tudo certinho, tá? Olha, agora, eu já posso tirar daqui esse meu alfinetinho e, ó, juntar aqui preguinha com preguinha e colocar o alfinete nas duas juntas, ó. Já prendo aqui também, tá bom? Olha, tudo vincadinho, dá certinho. Perfeito. Tá bom, minha gente? Ó, agora, a gente vai lá na máquina, vamos fechar isso tudo aqui, vamos deixar uma aberturinha aqui no forro, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça. Então, ó, fechamos tudo aqui. Olha só, gente, tudo fechadinho, costurinha feita. Agora, nós podemos já refilar essa sobrinha aqui, olha. Tá bom? Enfilhamos, tiramos todas essas sobrinhas aqui de fio também, deixar tudo bem limpinho. Certo? Tudo limpinho, tudo ok. Agora, gente, por aqui, ó, nós vamos desvirar a nossa peça, tá? Vamos abrir aqui o zíper. Pegamos aqui em cima. Vamos ver como ficou essa lindeza. De leve, tá? Porque o forro agora tá estruturado, então, tem que ser devagar. Ajeitamos tudo aqui, as beiradinhas. Aqui também, vamos ajeitar tudo certinho. E agora, fazemos isso aqui, ó. Tá? Passamos o forro aqui pra dentro. A gente fez o contrário, né? É bom fazer coisinhas, assim, diferentes de vez em quando, né, gente? Olha que coisa mais fofa, gente, que ela fica. Ela fica muito, muito graciosa. Olha, vamos ajeitando aqui tudo direitinho. Gente, olha que coisinha mais linda, mais fofinha que fica. Então, deu tudo certo, tudo ok. Ah, olha aqui, eu quero mostrar pra vocês o acabamento do zíper, que é diferente. Olha como fica bacana. Olha só que graça, fica bem diferente dos outros que a gente faz. Então, gente, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui dentro o meu forro e já vou mostrar ela pra vocês finalizadinha, tá bom? Olha só, gente, forrinho fechado, passei na máquina mesmo, tá? E olha a nossa lindeza! Então, é isso, gente, assim ficou essa fofurice. Olha que lindo, eu acho um charme essa preguinha aqui. Esse acabamento do zíper também, super fofo. Olha que coisa mais linda, mais fofinha. É uma forma diferente de fazer a necessaire, tá bom? Conta aqui pra mim o que que você achou, se você gostou, super tranquilo de fazer, não é? Faz aí e mostra pra mim. Eu amo de paixão ver e repostar o trabalho de vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus, beijo grande pra vocês e até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau!